Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online pra vocês e hoje aqui galera eu trago mais uma das nossas corridas e estou aqui novamente com o Brandon, fala aí Brandon E aí galera, beleza? Então vamos lá fazer aqui 99% impossível cara, por Seablet 2.1, cara, 14 mil pra comprar munição no máximo, nem fudendo, vamos lá comprar um coletinho de boa e vamos lá Cara, será que nem dinheiro tenho? Até hoje, até hoje eu não fiz, eita, caiu um monte de gente Vai, vambora, caiu por causa da internet de manivela Não é não, conexão do GTA que é ruim mesmo, pô, caralho, esqueci de baixar a TV Tô ligado Mano, qual que é a expectativa dessa corrida aqui? Mano, por que essa daqui, velho? Olha, saí com tudo, caralho Sujou, sujou Os homens estão enquadrando Foda-se Foda-se Mano, isso aqui pelo... Caralho, que é isso daqui, velho? Tô tirando Tô tentando coletando pelas casas, mano Ó, é o seguinte Não vou tirar nem mim, filha da puta Vamos lá, não vou tirar não, pros caras não começarem a meter o louco aí Então pelo título, tava como impossível, né? Será que vai ser impossível mesmo? Oita, caralho, porra é essa? Ó se o cara chamou a cara na parede ali, velho Nossa Eu só tô vendo o povo explodindo ali atrás Você que tá na minha frente, quem tá aí primeiro? Eu? Caracas, velho, sempre é nóis que tá aqui É... como é que pode dizer? Esqueci a palavra, mano Ah, mano, Daniel, o pó caiu fora da minha frente, mano Eu vou pegar um vaco dele aqui de boi, né? Toma! Quase... Caralho, sujou, sujou, sujou Ah, não, já fiz essa corrida, mano Nossa Ela não é nova, não, né? Agora tem uma galera que já gravou Agora... Sujou, sujou Eu vi ela lá no canal do Maid, lá Que as rampas estão enquadrando Estão enquadrando Filha da... Nossa, quase me... Quase me caí, foi foda Foi que nem naquele vídeo eu falei Nossa, o cara Eita, pô Naquele vídeo eu falei Donnie Hill Eu quase falei Tome... É a mistura de... É a mistura de Tony Hawk com Down É Vai, Guto, vai lá Derruba lá Tô pegando... Ah, sujou Meu Deus do céu Eu peguei distância pra bater naqueles barril do Chaves Vai lá, vai lá Vai lá, trouxão Derruba, vai Nossa, que isso, jovem Não, atira, mano Caraca, arrumei a cara ali no negócio Que loucura Arrumei a cara ali no negócio Nossa senhora Como assim? Cara, isso aqui é impossível, é? Ai, meu Deus do céu Tipo, os... Bom, o nome tá impossível, né? Mas... O nome, o consta, é impossível Mas... Na corrida, né? Só que não Eita Calma aí, vamos lá, Gutex Que bug foi esse? Manizela Cara, a gente tá fazendo um show de palavras Erradas Manizela, cara Você é burro, cara Que loucura Sujou, sujou Ai, tu bosta Sujou Calma Mano, as coisas é muita... Filha da mãe, Gutex Você me matou, velho Não, nada a ver, mano Eu tô na sua frente? Como que eu matei? Ó os caras mandando salve ali, ó Salve, Gutex Então um salve aí pro João Ih, eu em primeirão Rapaz, até rimou, hein? Brando, foi ótimo você ter ficado travado lá, velho Que eu cheguei em primeiro Ah, eu desci da moto e matei o Carlos Se não era pra mim ter chegado em primeiro Caralho Espera um chegar, cai de qualquer forma O outro leva nesse Aí, peguei o checkpoint Vai, Brando Termine pra agregar Deixa eu ver aqui, ó Pera, caralho Ah, vamos ver a tela do Brando, vamos ver Eita, pega Eita, lasqueira Como é que é que tem o gol ali, velho? Me fala Olha que caiu Que coisa absurda Cai igual a mandioca, mano Igual a mandioca Cara, esse que é pacete aí, mano Sei, que é pacete de guerra, velho? Sei lá É um assalto que o cara... Ô, o Daniel é muito zoado, mano O bicho foi pegar o checkpoint final Ele caiu ali Quanto que deu de dinheiro nessa porra? Nossa, que pagamento Ah, mandando sal pra galera aí Tava o Brando, o Daniel Monteiro Gustavo, o Fábio É, esperar essa tela preta, né? O que mais, o que mais? O Cristiano O Pedro E o... É o LG LG Luiz O LG Luiz Ele tem canal, tá, galera? Paga o... Tava o Frajó também Só que ele caiu Porque ele é bicha É Comecei o cu, tá? GTA é foda, né, mano? Tem gente que entra na corrida lá Com maior cidade pra participar O GTA vai e... Expulsa aí, galera Expulsa não É, sei lá Que se foda Foda-se E aí, Brando Achou impossível a corrida? Corrida é fácil Tem nada de impossível aí nesse trem Não é? Caraca Brando Ô, o povo não tá conseguindo terminar isso aí Fala, fala Você achou impossível a corrida? Não Não Achei ela da hora e tal A ideia foi da hora Bem louco Container Caminhão de cabeça pra baixo Um monte de coisa ali Tinha até trem, cara Que coisa absurda E eu fiquei primeiro Na cagada, né? Por sorte, você explodiu E eu tive a chance, né? Certo? Tá bom Então, galera O pagamento é bom O RP também é razoável Se curtir o vídeo Não esquece de avaliar Clicando aqui no Jornal da Gabate Pra me ajudar Favorito o vídeo também Eu aí ganhei Fala, tchau, aí, Brando Fala, aí, pra todo mundo Me sigam nas redes sociais Os links estão todos aqui na descrição do vídeo O link do comando também Se vocês quiserem entrar Pra participar de corrida E é nóis, galera Lembrando que tem vídeo de todos os dias Fui, falou E até mais Fui 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 Tchau.